Saudações goleiros e goleiras, tudo bem com vocês. Domingão de sol, no jogo pela futiliga. Arena Pão no Gato. Aqui é a sede do time do Pão no Gato, muito conhecida aí na Varja de Campo. E aqui o Amigos do Cubano manda o jogo. Tem também o time que só sai aqui da torcida do Pão no Gato. Hoje nós estamos jogando contra o Amigos do Cubano. Primeiro quadro, segundo quadro. Primeiro quadro, primeiro jogo que está rolando. Eu vou jogar no segundo jogo. Está pegado. A gente está ainda naquela questão de muitos jogadores nossos que machucaram, que estão dentro. A gente está jogando com o time, nos últimos jogos, o time bem desfalcado. Chamando os jogadores nossos para compor o elenco. Acabou o primeiro tempo agora. Está 4x0 para os caras, se não me engano. Quadra gigantesca. E vamos lá. Se você não é inscrito no canal, curta, compartilhe, se inscreve no canal com a Ana Grade. E agora, tem uma nova função no YouTube, que é o Hypar. Se você curtir esse vídeo, vai aparecer um banner de Hypar. Então, é a chance que você tem de apoiar o meu trabalho. Quando você clica nesse Hypar, o YouTube... Se todos vocês que curtirem, curtirem no Hypar, o YouTube vai entender que esse vídeo tem que chegar a mais pessoas. Então, ele vai Hypar o vídeo na página principal de quem não é inscrito no canal, que acompanha conteúdos de goleiro, de futebol. E aí, eu posso ter mais inscritos no canal. É uma maneira que isso pode me ajudar. Então, Hypar o vídeo aí. E... Agora a gente vai para o jogo. Agora vai voltar ao segundo tempo do outro jogo, e depois a gente vai para o outro. Beleza? Até mais. O goleiro joga se precisar. Ei! 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 Sem correria aí na frente! Vão vem! Feche bem! Tá errado! Sobto! Levantou um! Parque meu pé... Vai, carbohydrates! Precisa parque! Pediu! Ele pediu! Pediu saqueu! Bem, uma êtes mente, ca reckon! Quem chega?... Ei! Ei! Quem chega? Acompanha a costa Vem, vem, vem Aparece a bola Eu não vou virar essa bola na frente do cara da bote Respira, respira Bata os lobos Gol, caralho Eu tô com dois, porra É nóis, é nóis É nóis, é nóis 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 Tem, tem que ter Não põe ele não, porra É ele, continua nele Quê ele é? Vem, vem, vem Vem, vem Aparece? Tô bom Ah, fique rápido Vem, vai, vai Vai ser a esquerda! Calma! Com o corredor! Por outro lado! Vem ao baixo! Vai ser o outro lado dele! Pode ir dentro! Vem! 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 Vem cá, velho! Vamos ver! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL